Eu sei o lugar não é bom e a comida também E está sempre faltando razão Estão sempre falando de alguém Tanto como é, não sei estar no fundo E a cozinha é melhor me enrolar O joelho está sempre maçudo E o banheiro tira de amargar Eu sempre enchevo, tem que ir macio Pareço um menino, um milton antigo Mas o talento anato, ele é verdade Me transformei no diabo, diz como um gatinho Eu sei o lugar não é bom e a comida também E está sempre faltando razão Estão sempre falando de alguém Pra quem te tem Boca de fundo me atender Não dá pra enxergar A gente perde o sentido e o rumo Quando tudo começa a mamar Eu sempre enchevo, tem que ir macio Pareço um menino, um milton antigo Mas o lugar é danado, ele é danadinho Me transformei no diabo, diz como um gatinho Valeu galera, obrigado Obrigado